Então tá, pessoal, já que a gente pode seguir, porque não tem pergunta em dúvida, a aula de hoje, então, é sobre a transição do cinema clássico para o cinema moderno. Então, a gente vai dar uma olhada hoje em algumas questões que são importantes com relação à linguagem audiovisual, e é esse momento em que, dentro da indústria de Hollywood, dentro da superestrutura do cinema, de produção cinematográfica, que a linguagem clássica já está bem estruturada em termos de desenvolvimento da linguagem, mas também da narrativa, de personagens e de todos os outros elementos da linguagem cinematográfica, audiovisual, se faz um certo tipo de filme, que é aquele que a gente conhece como um filme clássico ou naturalista. É um tipo de filme em que a montagem é toda programada para meio que desaparecer. Então, no sentido de que o filme é tão feito de uma forma tão perfeitinha, imitando tanto a nossa realidade com relação à experiência da vida, isso não tem a ver com realismo, mas com naturalismo do cinema, em fazer de conta que o filme projetado na tela é algo muito próximo da realidade, traz com ele uma certa verdade. Então, pela montagem do cinema, pela montagem de cinema autográfica, se busca alguns efeitos de transição de plano para plano, de cena para cena, de transição de tempo, espaço-tempo, mesmo de plano em contraplano entre personagens, de forma que a história se desenvolva de uma forma bem clara e bem nítida, sem ter a intervenção dos efeitos e truques da montagem expostas muito cruamente na tela. Então, isso no cinema clássico é o que a gente chama de buscar um naturalismo para imersão na história. A gente deixa de ver que aquilo tudo é uma montagem de um monte de coisa desconexa, de cenas de filmes que foram captadas em momentos diferentes, que foram montadas em uma ilha de edição ou em uma moviola, para tornar aquele filme como uma experiência única, uma experiência contínua, sem a quebra que se dá pela colagem dos elementos na montagem. Então, o cinema clássico busca fazer a gente esquecer que o que a gente está vendo é um filme e simplesmente prestar atenção na história, na história audiovisual. Quando surge o cinema moderno, isso se quebra um pouco. A gente vai ver a partir da aula que vem, quando for o realismo italiano, e principalmente depois, no Velho Vague em diante, que a linguagem cinematográfica pela montagem se faz muito presente, como era, por exemplo, na montagem russa, ou montagem soviética, ou escola russa, ou escola soviética, as pessoas chamam assim de forma diferente, aquele momento em que a montagem era aquilo que levava o filme adiante, lembra? E o Einstein criou vários tipos de montagem, teorizando em cima delas, de uma forma a atrair o público e motivar ele para um movimento, para um pensamento mais intelectual ou mais politizado. Então, o cinema moderno vai fazer isso lá na frente, no Velho Vague novamente, no cinema novo também, vai trazer a montagem para dentro do filme e vai propor quebras de descontinuidades e outros elementos que a gente vai ver depois, para ficarem mais presentes no filme, para demonstrar que aquilo é um filme que é feito de elementos diversos, então que a montagem está ali presente, atuando, gerando significação, gerando pensamento sobre filme e por aí vai. Mas na aula de hoje, em vez de a gente chegar naquele momento moderno de fato, que vai chegar esse momento lá daqui a duas semanas, uma ou duas, a gente vai ver essa transição, esse momento em que alguns autores de Hollywood, sobretudo, começam a pensar o filme de forma diferente e, usando uma linguagem clássica, começam a trazer alguns elementos do cinema moderno para dentro daquela estrutura, daquela história que vai ser contada. Isso acontece de várias formas, a gente vai ver algumas formas aqui, com o Arson Welles e o Cidadão Kane, e o Hitchcock, com um pouquinho de janela indiscreta e um pouquinho de um corpo que cai, o vértigo. Então vamos dar uma olhada nisso, como é que isso acontece, como é que dentro do filme clássico, alguns elementos modernos vão surgindo. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu até agora. Na aula 2 a gente viu que começa uma solidificação da estrutura do longa-metragem, o filme e a longa-metragem começa a se solidificar, então, em termos de produção, muito começa a ser feito, e a linguagem clássica, para contar um filme ficcional, contar uma história, se estabelece também. Na aula 7 a gente chegou ao ápice disso, que era no momento da Era de Ouro de Hollywood. E isso vai sendo trabalhado aos poucos por vários cineastas, a gente viu que o Pastrone faz isso em Cabiria em 1914, o Griffith, com o nascimento de uma nação, e também com Intolerância em 1915 e 1916. Vai trabalhar nesse avanço da linguagem cinematográfica, a gente viu tudo isso, com histórias mais consistentes, com tramas paralelas, com um pano de fundo, mas um contexto mais palpável. E, bom, claro, todos os elementos técnicos que ajudam na linguagem, como captação de imagem, lá nos anos 30, captação de som, produção de planos, enquadramentos e ângulos mais rebuscados, tudo isso vai sendo desenvolvido. Então, esse avanço dos elementos da linguagem cinematográfica se dá até a Era de Ouro de Hollywood. Então, aqueles elementos que estão descritos ali embaixo da foto são esses que eu vinha falando, que vão se aprimorando. O surgimento de som com um cantor de jazz em 1927 coloca, então, o cinema num outro momento, que permite um envolvimento muito maior das pessoas, do público, com o filme, em função do som, da trilha sonora mesmo, do silêncio. Então, isso a gente já viu e vai acontecendo. Como a gente vai fazer de trazer alguns elementos modernos dentro do filme clássico, vamos dar uma olhada de novo em o que é o cinema clássico, caso alguém não tenha estado presente, nos momentos que a gente debateu isso, mas também para quem esteve, para a gente poder relembrar. Uma história linear, com início, meio e fim, é o que caracteriza uma história que, em geral, traz um romance heterossexual e também tramas paralelas, como eu vinha dizendo. Um protagonista que tem intenções de ser desafios muito claros, muito objetivos, permitindo uma identificação muito fácil com o público também, com o espectador. Quer dizer, em geral, nesse tipo de filme clássico, o ponto de vista do espectador costuma se confundir com o nosso ponto de vista dentro do filme. A gente vê muitas das coisas acontecendo pelo olhar, pelas ações, pela esfera ali do protagonista. A gente acompanha o protagonista em muitas cenas e vai entendendo o filme junto com ele. O roteiro em três atos é outra característica do filme clássico, início, meio e fim. Quer dizer, se dá uma situação inicial, que a gente conhece com relação ao começo do filme, do que se trata, surge algum momento de conflito e esse conflito tem que ser resolvido de alguma forma. A gente chega a alguma solução que, em geral, coloca tudo em equilíbrio novamente. Uma decumpagem clássica, uma forma de pensar a história do filme em termos de imagem visual. Então, a equipe do filme vai pensando nos planos, nos enquadramentos, nas angulações de câmera para transformar aquilo que é texto em um roteiro em uma imagem visual ou audiovisual. Então, trabalhe com plano e contraplano, com movimentação de câmera. Isso tudo vai se dando, mas sempre com uma atenção especial à continuidade. O filme clássico, que nem eu vinha dizendo antes, que vai mudar isso no Velvares, sobretudo. A continuidade é muito importante. É por isso que a gente chama que o filme é mais ou menos naturalista, ou tem naturalismo no filme, porque essa ideia de continuidade, como se as coisas estivessem acontecendo como elas acontecem no mundo, é muito presente. Não tem a ruptura do cinema moderno. Tem uma fluidez maior de movimento, de olhar e de ação. Isso ajuda a gente a pensar que aquilo que está acontecendo na tela é muito parecido com o que aconteceria no mundo real. A gente entra melhor na história, sim. Não tem a quebra do cinema moderno. Então, uma verossimilhança entre filme e realidade é também algo importante para o cinema clássico. A montagem transparente, eu já falei antes, não vou ficar me repetindo aqui, mas essa vontade de imersão total do espectador na tela, na técnica da montagem, então a gente busca fazer com que não exista montagem. É praticamente que o filme surge naturalmente, organicamente, daquela forma. A gente não vê uma equipe montando o filme, criando o filme com esses elementos descontínuos. Então, busca essa transparência da montagem, do dispositivo do cinema. Delimitação do espaço-tempo, não tem dúvida onde acontece a história, tudo a gente fica sabendo com muita informação que o filme dá. Um tempo dramático também, esse tempo que... essa ideia de que tem uma ação dentro do filme e que essa ação precisa ser resolvida por algum prazo que está se acabando. Então, dentro de um dos filmes, em geral, tem alguma urgência de se fazer alguma coisa para concluir aquela ação e resolver o filme na parte final, então. Resolução lógica, o final é lógico, é claro, é nítido, em geral, é um final feliz. A gente não quer deixar o nosso espectador no cinema clássico, triste, nem pensativo sobre como é que é aquele filme, o final daquele filme, ou em dúvida sobre o que aconteceu, não. Tudo é muito claro, muito simples de entender, não tem ambiguidade, não tem final feliz, em geral, às vezes tem um final não tão feliz assim, mas a busca do final feliz é o que caracteriza também o clássico. E essa narração onisciente, e esses são os elementos que vão mudar junto com o olhar do protagonista, que nos leva adiante, isso começa a mudar um pouco, e eu vou trazer para a gente acompanhar nesses filmes de hoje, como que esse formato narrativo vai mudando de uma forma em que no clássico, no cinema clássico, existe uma espécie de um narrador invisível, ou ainda uma câmera que se passa pelo nosso narrador, uma certa confusão entre narrador e câmera, ou seja, a gente vê as coisas pelo plano cinematográfico, pelos enquadramentos, e isso quem faz é a câmera, claro que é o diretor de foto, mas é pela câmera que a gente lê, a gente vai adiante na história, então a câmera é mais ou menos como o olhar do espectador muitas vezes no cinema clássico, e a gente vai ver que isso muda, a gente vai ver como é que isso se dá de uma forma muito interessante em Orson Welles, quando são vários narradores, ou então em A Janela Indiscreta, quando na verdade a gente vai perceber que coisas que o protagonista vê nos outros prédios, em outros apartamentos, a câmera não chega lá, a câmera fica aqui com ele vendo ao longe, o que permite uma série de dúvidas, de questões, quer dizer, não tem uma câmera e um narrador autônomo dentro da história, teria nesse caso de Janela Indiscreta, se a câmera estivesse dentro dos outros apartamentos, então a câmera acompanha todos os acontecimentos em todos os momentos e lugares dentro do filme, entende? E a gente vai ver, então, que aqui nesses exemplos de hoje, também em vários filmes modernos, isso deixa de acontecer um pouco, o que significa que o espectador também fica em dúvida muitas vezes, não tem consciência total sobre a história, é pego de surpresa, porque não sabe de tudo que está acontecendo, não sabe de outros desenvolvimentos da trama em outros ambientes e tal, isso é bastante interessante, essa questão do narrador. Então, a transição rola exatamente isso, no auge do cinema clássico em Hollywood, anos 1940, o nevrealismo vai surgir no final dessa década, a gente vai ver isso na próxima aula, e vai trazer algumas questões mais ligadas ao social, e isso, então, é algo que muda o cinema também. Mas lá em Hollywood não era o caso, em Hollywood eles viviam com outro tipo de pegada com relação ao cinema, o realismo da sociedade não aparecia de uma forma tão evidente ou crítica como vai acontecer no neovrealismo italiano e depois do cinema moderno. Então, isso não acontecia em geral nos Estados Unidos e em Hollywood, mas alguns cineastas modernos ou contemporâneos daquela época, espalhados pelo mundo, mas também em Hollywood, começam a fazer isso, começam a pensar em um filme mais social, com algumas questões sociais mais evidentes, com personagens que são um pouco mais humanos, um pouco mais reais. Então, Jean Renoir faz isso, Jean Renoir faz isso na França, Howard Hawks faz nos Estados Unidos, em Hollywood, junto com Orson Welles e o Hitchcock também. Então, a gente vai ficar com os dois últimos para ser mais objetivo e hoje um pouquinho mais a fundo tanto nos filmes e em cenas de filmes, como também no pensamento sobre o filme. Não vai ter nada de teoria aqui, mas vou trazer algumas questões mais conceituais para a gente poder entender isso tudo. então, Orson Welles, em 1941, lança Cidadão Kane. Esse filme, de cara, eu trago alguns elementos importantes para a gente ter em mente, alguns deles eu vou trabalhar depois, mas é que é um filme que trabalha com muita profundidade de campo, lembrando, o que é aquilo? que é um foco que a gente consegue dar entre a câmera e o fundo de cena lá na parte mais distante possível da cena, do cenário ou da locação. Então, foco em tudo de forma que o espectador possa ver tudo com nitidez e possa escolher, digamos assim, as partes da imagem que vai acompanhar ou a narração, a história que está se desenvolvendo ali. Plano sequência, quando não há cortes, então, a câmera segue o desenvolvimento da ação sem muitos cortes, na verdade, no plano de sequência não tem corte nenhum, mas ele pode ser de tempos diferentes. A gente vai ver alguns exemplos. Sobretudo, exemplos no realismo italiano, a gente vai ver também. Mistura de gêneros dentro desse filme, Cidadão Kane, a gente vai ver quais aqui, mas tem vários acontecendo ao mesmo tempo, dentro do mesmo filme. Personagem ambíguo, nosso protagonista, ele é um cara dúbio, um cara difícil de ser compreendido, um cara meio enigmático. E, em geral, no cinema clássico isso não existe. Os personagens são unidimensionais, são muito fáceis de entender, não passam por muitas dúvidas ao longo da história, são mais certeiros e certos de si, certos de si com relação ao mundo também, mais ou menos organizando as coisas nas esferas em que andam, muito dominantes da situação. E aqui, em alguns filmes, a gente vai ver que esses personagens não estão nessa pegada, na verdade, eles estão mais perdidos na história, são ambíguos, são estranhos. Aqui, esse filme tem crítica às elites, crítica à própria imprensa e também ao autoritarismo que existe mesmo na democracia. Eu falei, é um filme com múltiplos narradores, então, são várias perspectivas que a gente tem de diferentes pessoas com relação ao protagonista, ao Charles Foster Kane. e essa narrativa não linear também é algo que acontece no filme. Não tem um início, meio e fim num tempo linear que corre num sentido único. Tem flashback, tem idas e vindas no espaço-tempo do filme que é bem interessante e que não era algo tão comum antigamente. Então, isso demanda tudo mais, demanda muito mais atenção e pensamento por parte do espectador, um envolvimento cognitivo muito grande para a gente montar esse quebra-cabeça que está sendo contado. E o filme moderno faz isso muito no decorrer dos anos 60 e adiante, ou seja, exigir muito mais atenção e pensamento do espectador para que ele possa desendar aquilo que a gente está vendo na tela. Esse filme também tem alguns recursos de teatro que são importantes, como luz ou alguma forma de atuação, ou posicionamento dos atores em cena, a gente vai ver alguma coisinha também, relações importantes de som e imagem. Ou seja, é um filme muito mais sólido do que outros filmes da era clássica de Hollywood. Não estou dizendo que o filme clássico não tem profundidade e não tem pensamento por trás na realização, não é. Mas, em geral, são filmes mais simples e o cinema moderno vai trazer filmes mais complicados, digamos assim, para a gente poder apreciar a arte do cinema. Então, o Peter Bogdanovich, que foi biógrafo, conhecia muito o Orson Welles, escreveu livros sobre ele, sobre a obra dele, ele destaca Ali, o Cidadão Kane, que foi, sem dúvida, o primeiro filme norte-americano moderno. Então, uma dica de alguém que estudou e que é crítico de cinema e que pesquisa cinema, indicando que existe algo realmente diferente aqui nesse filme. É um filme que transgride um pouco da forma do cinema clássico em Hollywood. de novo, eu digo, nesse caso desse filme, a questão estética é mais parecida com o cinema clássico, mas as ideias, algumas proposições, o formato de montagem e a criação do personagem são novidades aqui. Então, Cidadão Kane, você sabe, é um filme muito estudado, comentado, criticado, ao longo do tempo, costuma figurar como nas listas dos melhores, mais importantes ou mais influentes filmes da história. em quase todas as listas ele figura, em geral, em primeira posição, pode variar dependendo da lista. Na minha tese de doutoramento eu trabalhei com ele com 2001, O Odisseia do Espaço e com o Vértigo também, Corpo que Cai. E 2000, ou melhor, o Vértigo e o Orson Welles nas últimas listas, no caso do Cidadão Kane, vem disputando ali quem é o melhor. Então, fica variando entre eles. E outros filmes surgem também dependendo da lista, é claro. Esse filme é importante por uma série de questões, não só essas que a gente vai desvendar hoje, mas porque é o primeiro filme do Orson Welles aos 25 anos e como a gente viu, então, tido como um dos filmes mais importantes da história do mundo, da história do cinema. E isso depois que ele já tinha uma carreira bastante sólida no teatro, em Nova York, e também uma passagem bombástica pelo rádio, quando ele faz uma radionovela uma ficcionalização radiofônica de A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, uma ficção científica sobre invasão alienígena na Terra. Não sei se vocês conhecem essa história, mas ele fez isso no rádio. Não me lembro quando agora, em algum, acho que então, virada dos 30 para os 40, final dos anos 30, não peguei a data aqui na pesquisa nesse momento, mas ele joga isso no ar. As pessoas acham que está acontecendo uma invasão alienígena de verdade, rola um certo caso em Nova York e tal, e ele ficou ainda mais conhecido, o Orson Welles, em função disso. Então, o cara aqui já era muito conhecido no teatro, ficou muito conhecido nos Estados Unidos inteiro por essa atuação no rádio. Então, ele já tinha um domínio sobre mídias, a mídia do teatro, digamos assim, a arte do teatro e a mídia do rádio com muita propriedade, com muita genialidade. Isso é bastante importante que a gente fique sabendo ou lembre, porque ele vai fazer isso também no cinema. Então, um cara que tem uma capacidade criativa muito grande, tanto é que ele já chegou em Hollywood com carta branca para fazer o filme dele, o primeiro filme dele. Isso é uma coisa raríssima, gente, em Hollywood. Era raro na época e ainda é, hoje em dia, hoje em dia, acho que é quase impossível, até muito raro, um filme que saia com o corte do diretor, com o olhar dele, com o gosto dele, e que o roteiro não tenha sido trabalhado, às vezes, tantas vezes, uma dezena de vezes ou mais por outros roteiristas, porque eles buscam sempre o melhor, digamos assim, para a indústria. Então, realmente, o trabalho de um artista puro e simples, digamos assim, ou sem intervenção, é muito raro. Tem o roteiro do Herman Mankiewicz, bastante celebrado também, mas um roteiro que passou por modificações, mesmo modificações do Orson Welles, que, teoricamente, ou pelo que se sabe, melhorou ainda mais a história, que é um mosaico cinebiográfico, com narradores, perspectivas, com quebra-cabeça, uma temporalidade não linear que vai deixar o filme bastante atribulado por esse ponto de vista. é um filme que aborda a corrupção de poder, aborda a imprensa sensacionalista, autoritarismo, como eu vinha falando, dificuldades de relacionamento, questões de solidão também. E, como eu falo aí antes, mistura muitos gêneros, o que é também uma novidade para a época. É claro que, eventualmente, um filme noir tinha algumas questões de ação policial, de romance, suspense e tudo mais, mas aqui a gente vai ver de uma forma mais palpável mesmo, mais visual, que tem um pouco de horror gótico, sobretudo no início da trama, que parece estar começando um filme de horror, suspense, cine-jornal explicando um pouco da vida desse personagem, um pouco de cinema no ar, algo de comédia, um drama operístico, em determinado momento do filme tem ali uma questão de ópera, de espetáculo operístico acontecendo dentro da história, não deixa de ser um thriller político, porque ele é um cara das comunicações que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos, tem esse contexto também, e alguma questão de épico histórico, não exatamente um épico, mas um contexto histórico que a todo momento é dado, uma questão ligada à Guerra Fria e à questão industrial por trás da Guerra Fria também. Então, de uma forma geral, a história desse cara, que é esse personagem tão ambíguo e interessante, ele nasceu pobre numa família do interior dos Estados Unidos, numa área do Velho Oeste, em que corria, havia, na verdade, a Corrida do Ouro, aquele período antigo relacionado à família dele, existiu, e eles estavam nessas terras que, a determinado momento do filme, se descobre que tem um veião de ouro, tem uma mina de ouro gigantesca logo abaixo do casebre onde eles moravam. Então, a mãe dele acaba vendendo essas terras e a própria existência do Kane acaba sendo degradada a partir de então em função desse momento, quando ele perde a infância dele. Na verdade, a mulher vende as terras e também vende ou repassa o filho para um banco que vai ser o tutor dessa criança até os 18, 20 anos, até ele se tornar um adulto. Então, ele vive a infância mais ou menos paradisíaca com pai e mãe e não era exatamente isso, mas ele perde essa vivência com a família durante a infância para viver com desconhecidos, para viver num mundo financeiro em Nova York onde ele é educado e tal e vai ganhar herança e essa herança, essa riqueza muito grande não é o suficiente para deixar ele um cara feliz, ele é um cara atormentado, solitário, muito autoritário e, bom, questões que eu vou trabalhar logo depois com vocês, mas, enfim, essa existência dele é muito dura apesar de ser um cara muito rico porque ele teve uma infância perdida, ele teve uma infância que foi degradada em função da ação da mãe dele, por isso ele se torna um cara muito pouco conhecido, é difícil desvendar quem é essa figura, quem é essa pessoa que está sendo apresentada ao longo do filme para a gente e que, na verdade, a gente nunca vai conhecer muito bem. Então, é um cara atormentado por uma certa busca pela infância perdida que ele teve, um cara que busca essa infância e essa busca justamente acaba consumindo ele em termos de alma, ele deixa de ser a pessoa que ele era. Bom, uma coisa importante para a gente conversar antes de chegar nas cenas é que o Watson Wells ajuda para argumentar o cinema moderno, mas ele não cria a roda, é que nem o Pastrone e o Griffith, ele acaba aprimorando as questões da linguagem audiovisual e da narrativa cinematográfica, mas ele não inventa nada do zero, ele só consegue ser super genial naquilo que ele faz e aprimorar tudo isso com uma grande equipe que trabalhava com ele também. Então, ele potencializa a linguagem que já existia, assim como outros já fizeram, ele coloca num novo patamar. Essas ambiguidades do protagonista a gente vai conferir um pouquinho, mas é algo importante que se tenha em mente, na verdade, é o filme da próxima semana, do sábado que vem, e é por isso que eu trago um pouco mais mastigado antes da gente ver o filme, que é para vocês verem no sábado com esses conhecimentos em mente, eu acho que assim vocês vão poder se apropriar melhor do filme, entender como ele foi tão disruptivo no sentido, disruptivo é estranho de dizer, mas como ele foi inovador no momento em que ele foi lançado. Então, um cara que é rodeado por muitas pessoas, sobretudo desempregados, mas que é solitário, como eu vinha dizendo. Então, essas problemáticas da vida dele são muito bem trabalhadas, ao longo do filme em diferentes momentos. Esse cara, ele tem uma dubiedade tão grande que ele era um cara mais ou menos bondoso, como a trama vai mostrar para a gente, vocês vão ver no filme, mas ele não tinha tantas boas ações também, e ao contrário, também acontecia. Ao mesmo tempo que ele fazia algumas coisas boas para pessoas em geral, ou para pessoas que ele escolhia, ele não era exatamente um cara bondoso, ele não era generoso, mas ao mesmo tempo tinha alguns sentimentos que eram nobres e algumas sensações, emoções que se expressavam mesmo na fala dele. Então, ele não era um cara cruel, mas de vez em quando ele tornava as pessoas, infernizava a vida delas, tormentava com atitudes que eram bem questionáveis. Então, é um cara estranho, ele está aqui e está lá, sabe, ele é muito, ele tem várias facetas dentro de si. Ao mesmo tempo que ele é bem humorado e em outros momentos dá para ver que ele não era engraçado para valer, ele era mais irônico, muito crítico ao mesmo tempo. Então, ele acaba muitas vezes pensando em oprimidos, mas tendo uma postura muito idealista, muito voltada para si mesmo, trabalhando em causa própria, querendo se dar bem, ampliando o seu poder às custas dos outros e levando isso adiante sempre prometendo coisas para as pessoas, para que elas pudessem ter também virtudes, qualidades, questões materiais com relação às mulheres, esposas que ele teve, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele só fazia isso se ele tivesse certeza que as pessoas iam estar amando e adorando ele o tempo inteiro. E muitas vezes ele não era capaz de integrar, entregar aquilo que ele prometia. então, na verdade, ele falseava muitas questões da vida dele, não era verdadeiro o tempo inteiro. Era, na verdade, um cara megalomanívo que tinha grandes dúvidas com relação à vida dele. Então, isso é outra incongruência, como é que ele conseguia levar diante todo esse poder que ele aparentava e aparentava sendo um cara forte, quando, na verdade, estava quebrado por dentro. Então, vejam como a construção do personagem, desde o roteiro, mas também em função das imagens, do trabalho de criação de ator do Orson Welles, que é o cara que interpreta o Kane, vocês sabem disso. Como isso tudo é muito denso, é muito... é multidimensional, é como uma esfera, a gente pode ficar girando ele e tentando entender ele de diversas formas. Então, por causa dessa complexidade tão grande, é muito difícil ter a real noção de quem é esse cara, mas os personagens que viveram com ele por muito tempo não tinham essa noção de quem era ele exatamente. Então, o público também tem essa dificuldade de entendimento, porque a gente acompanha a história em função das informações que nos chegam, pelos personagens que conviveram com ele e também pelas informações de um jornalista que tenta descobrir um pouco mais sobre a vida dele para fazer uma reportagem sobre ele, uma reportagem que se dá depois da morte dele. O filme começa com a morte do Kane, e então são tantos flashbacks que vão tentar mostrar quem é esse cara, também uma reportagem que tenta ser feita. O trabalho do repórter é importante para a gente descobrir as coisas também. Então, Bogdanovich e outros autores comentam exatamente isso, que essa quebra-cabeça desse sujeito vem um pouco com o repórter, mas ele diz ali que ninguém nos filmes norte-americanos, em 1941, ilustrou essa tese de que o capitalismo e o sucesso poderiam, talvez, fazer esse empobrecimento espiritual, levar a uma falência das emoções. Então, isso é um pensamento importante, porque se a gente pensa no American Way of Life, na indústria norte-americana de cinema, e também nas indústrias todas que levam o capitalismo adiante, na indústria cultural, a gente falou, faz filmes, faz gibi, faz novela e tudo mais, programa de TV, revista, para gerar o pensamento de compra, o desejo de compra, e gerar justamente a máquina do capitalismo como um todo. Então, se a gente pensa em Hollywood como um lugar que faz filmes em que a vida norte-americana é perfeita, que tudo é um sonho, que esses personagens não têm dúvidas sobre si, não têm uma questão que coloca em xeque o seu próprio entendimento de mundo, que são personagens quase perfeitos, que só precisam passar por alguns desafios para chegar no final feliz, a gente vê aqui que em função de um capitalismo também, de uma produção muito grande de bens materiais, numa sociedade que seria teoricamente perfeita, a gente vê filmes que começam a exprimir esse mundo quebrado que subjaza o capitalismo norte-americano. Essas pessoas em dificuldade psíquica, em pessoas que têm dificuldade moral, pessoas que se revelam, na verdade, enigmáticas ou perdidas em um certo labirinto. Então, a gente vai começar a ver, dentro de Hollywood, algumas pessoas a criarem personagens, histórias e tramas que demonstram esse mundo falho no qual a gente vive. Antes, cinema clássico queria que tudo fosse perfeito, digamos assim, e o mundo não é assim. Então, começa uma modernidade que já existe no mundo a tomar conta também da criação artística e técnica dentro dos filmes. É disso que se trata, pessoal. São as problemáticas do mundo real entrando dentro da máquina de sonhos de Hollywood, da máquina de fazer filmes perfeitos e criar uma outra realidade, uma realidade ficcional que não existe. Ah, Danilo, mas eu lembro dos filmes clássicos de tal diretor que já demonstram isso. Pois então é isso que vai acontecendo. Aqui e ali, em alguns momentos, os personagens quebrados, perdidos no mundo começam a surgir dentro de histórias que revelam um mundo muito mais parecido com aquele mundo real que a gente vive. Então, é uma quebra de paradigma importante. Dentro de Hollywood começa a vir um mundo cão e a gente vai ver isso no ápice, por exemplo, na nova Hollywood nos anos 70 em que um mundo de máfia e um mundo de dificuldades, por exemplo, começam a surgir de personagens psicóticos e tudo mais. Bom, algumas inovações do Cidadão Kane. Esse personagem acaba destoando dos filmes clássicos, é o que ele vem falando, com o tempo, Kane tem dúvidas sobre si a todo momento. Ele é inconstante, ele sofre de questionamento pessoal, ele se auto-questiona, ele fica se perguntando, dependendo das cenas que a gente vai ver, quem sou eu? Nem eu sei mais quem eu sou. Nos momentos de crise a gente tende a pensar isso sobre ele. E o espectador também fica questionando quem é esse cara que eu estou vendo. uma hora é isso, outra hora é aquilo, desse jeito, com essa pessoa ele age desse jeito, com aquela de um outro jeito completamente diferente. Então, para o Orson Welles e para o cinema moderno como um todo, para Hollywood, para, desculpe, o Hitchcock também vai acontecer isso. Não importa a verdade sobre o personagem, nem a verdade, talvez falsa, de um mundo perfeito que a gente está vendo na tela. o que exige o cinema moderno e o que vai sugerindo esses autores aqui para a gente é que a busca pela verdade do filme ou do personagem é mais interessante e deixar em dúvida se aquilo que a gente está vendo é verdade ou não pode ser interessante também para a própria obra de arte que eles estão desenvolvendo. Então, esse caminho muito tortuoso que nos leva enquanto espectador, em função do filme maluco ou um filme mais inovador que a gente está vendo, é isso que começa a interessar a modernidade dentro do cinema, é isso que começa a interessar os cineastas e roteiristas que vão fazer cinema a partir desse mundo anos 50, anos 60, sobretudo, em diante. Por quê? Porque aquele mundo dos anos 30, 40, 50, que se dá no auge ali como uma área de ouro também, anos dourados, tinha aquela série da Globo aqui no Brasil, isso tudo começa a entrar em xeque, pessoal, quando começa nos anos 60 a contracultura, a cultura popular muito mais trabalhada em todas as áreas das expressões artísticas e da indústria cultural, essa contracultura que coloca a mulher em evidência, a sexualidade em evidência, os direitos das pessoas negras, as guerras que começam a surgir, a gente sabe muito da guerra do Vietnã, por exemplo, dos anos 70 em diante, mas ela é muito anterior, começa décadas antes, e o mundo dividido pela Guerra Fria, ou seja, o mundo que a gente está vivendo ele deixa de ser aquele mundo perfeitinho, e isso se dá nos filmes também, nunca foi mundo perfeitinho, mas até os anos 50 se vendia muito essa ideia. Então o cinema moderno vai mudando nisso, nessa forma de conceber filmes e personagens e trabalhar a linguagem audiovisual para mostrar essa incongruência do mundo em termos de imagem e de som. Então isso que é importante que a gente comece a colocar na cabeça a partir de agora, vai servir muito para cinema novo, para o Velho Vague, mesmo para o Neorrealismo Italiano. Bom, o que a gente... Bom, eu estava falando o que estava ali na tela, na verdade, essa crise de representação do homem e do mundo, essa crise de representação de uma certa verdade cinematográfica, porque o cinema clássico, eu volto a comparar, buscava uma certa verdade, desde o início do cinema, buscava-se captar pela objetiva da câmera uma certa verdade que estivesse no mundo e que podia ser impregnada no filme fotográfico e a gente poderia arrever isso projetando o filme no telão, na parede, seja onde for. Então o cinema busca uma certa verdade que existe no mundo por uma certa objetividade que seria como um mundo espelhado. Na primeira aula, na segunda, a gente viu que não é bem assim, não é uma representação direta. Tudo passa pelo filtro, pela subjetividade da equipe realizadora, do diretor de foto, do roteirista e do diretor do filme. Então essa questão da verdade do mundo transmitida pela fotografia ou pelo cinema, ela é questionada em termos teóricos há muito tempo, mas a indústria do cinema levava isso adiante, como se os filmes pudessem trazer para a tela uma certa realidade. Só um fragmento dela, como a gente viu. Então essa crise de representação do homem e da posição do homem no mundo, na sociedade, como ele é falho, como o mundo está em crise, como tem guerra, como tem crise econômica, como tem choque cultural das contraculturas, como tem diversidade no mundo, isso tudo vai chegar ao cinema também. Essa crise de representação que a gente fala. Então existe uma necessidade desde aqui de Kane, mas também alguns filmes do Hitchcock, alguns do Howard Hawks, alguns do Jean Renoir, e ali por diante, em tentar entender que o homem que está sendo retratado ou a mulher que está sendo retratada no filme não é definidor de verdade. Na verdade, essas pessoas são falhas no mundo, num mundo que está se quebrando, se mostrando quebrado em função das mídias, do jornalismo que cresce e nos mostra isso diariamente. Então o cinema vai perceber como é que essa crise no mundo, a crise do sujeito, a crise do eu, também se dá nos personagens e nas tramas audiovisuais, nas tramas cinematográficas. Então algumas questões mais pontuais agora, tirando um pouquinho de lado essa questão mais conceitual que a gente estava vendo com relação ao filme e às crises, algo mais pontual para a gente entender em termos mais materiais o que tem de inovação. Tem um enredo tramado em flashback que vai instaurar essa narrativa não linear, ou seja, o roteirista, o Preston Sturges, estava vendo o nome dele aqui no filme O Poder e a Glória, já tinha feito isso. Não é exatamente uma novidade, mas o cinema clássico em geral não trabalhava assim. Então a gente vai começar a ver mais a partir de agora, incluindo o Estadão Key. Harmonia, estética, narrativa é algo importante também. Então como trabalhar a nossa questão narrativa em função da história que a gente tem em mãos e como a gente vai trazer elementos do audiovisual, do cinema, a trabalhar de uma forma mais orgânica tudo isso, em termos de uma montagem mais intrincada, de um espaço-tempo não linear na história, uma fotografia que possa trazer isso de uma forma interessante. e eu boto a foto aqui de uma cena importante de Cidadão Keyne, exatamente no momento em que a mãe, que é a dona das terras, a mãe do Keyne, está assinando toda a documentação junto ao banco em que vende a casa, vende as terras, vende a mina de ouro e vende o filho também para o banco e o pai está ali como testemunha vendo tudo acontecer e lá atrás, no fundo da fotografia, tem aquela figura lá que é o cidadão, é o Charles Keyne, enquanto criança brincando na neve, totalmente alienado, longe de tudo que está sendo decidido com relação à vida dele, ali na sala de jantar da família, é um casebrinho que eles moram, que são muito pobres nesse momento, e o Keyne está lá brincando e tal. Então, qual é a escolha do Orson Welles para isso? A gente vai mostrar que os adultos estão na sala de jantar definida a vida da criança que está lá no fundo alheia a tudo e a gente vai fazer isso com profundidade de campo. Então, nessa cena, a gente está vendo aqui uma questão de fotografia muito bem trabalhada com a história que está sendo contada para a gente. A gente está vendo os adultos, digamos assim, atrapalharem a vida do Keyne para não falar uma outra palavra, sobretudo na sua vida adulta que vai ser amargurada nesse momento. Então, a gente está vendo tudo acontecer com nitidez na cena com profundidade de campo. Tem foco em todo momento, claro que na fotografia não está muito bom, no filme a gente vê de uma forma mais adequada isso, a profundidade de campo mostrando ele lá no fundo brincando com essas brinquedas na neve e a baixaria acontecendo aqui, a venda das terras e tudo mais. Então, essa profundidade de campo a gente tinha visto acontecer já em Fantomas, em 1913, o Louis Feuade já tinha trabalhado com profundidade de campo em Fantomas, a gente viu essa cena naquele momento. O plano sequência que reforma essa impressão de realidade porque não tem cortes, ou seja, a câmera rodando o movimento de cena a todo momento, é algo também que ele trabalha em algumas cenas dentro desse filme. Então, já tinha antes, já tinha, só que agora ele consegue atribuir isso ao filme em vários momentos para deixar ele mais com cara de realidade, aquela imagem com menos cortes e com tempo maior de filme rodando é algo que nos coloca em contato mais com a realidade, porque o tempo da ação é o tempo daquilo que a gente está vendo em tela, ou seja, a ação tem mais ou menos o mesmo tempo da duração do acontecimento no mundo real. Mistura de gêneros, a gente já viu isso, múltiplos narradores também a gente viu, e recursos de teatro, que nem luz, a gente vai ver em alguma cena um recurso muito trabalhado em teatro que são as penumbras, sombras, tem aqui também, que é uma coisa não usual no cinema, teto baixo, câmera abaixo do solo, pegando os atores, como se estivessem na boca de um palco, quando a gente vai no teatro, a gente chegando perto das fileiras ali pertinho do palco, a gente vê os atores quase em cima da gente, muito grandes e tal, tem uma sensação de estar quase dentro do palco também, e algumas cenas assim acontecem dentro do filme. Então, a gente vai ver alguns trechos aqui, eu quero dar uma olhada com relação à crítica, à imprensa e à busca pelo que há de humano em quem, e é uma cena em que a gente vai ver o jornalismo trabalhando para tentar então desvendar quem é esse cara e o filme todo se dá em função disso. O cidadão Kane no momento de criança, essa perda da inocência, a gente vai dar uma olhada também. O Kane com relação a algumas perdas que ele teve na vida dele, e a gente vai ver isso na fala de outro personagem, um Kane também na fala de outro personagem, como uma figura sem ética, sem generosidade, e questões de afeto e de distanciamento dentro do primeiro casal que tem no filme. Eles casam mais de uma vez, vamos ver um trechinho do primeiro casamento, vamos ver como é que audiovisualmente é isso, como é que cinematograficamente se dá essa questão de afeto e distanciamento em pequenos, acho que é uma questão de um minutinho ou algo do dia. Então, deixa eu pegar aqui o filme, está aqui no ponto, deixa eu ver, só um pouquinho pessoal, deixa eu ver qual é o momento que a gente vai começar às 12h49, deixa eu botar lá para a gente ver e daí eu já libero a câmera, ou melhor, a tela para vocês. Enquanto isso, enquanto eu estou procurando aqui, alguém tem alguma dúvida com relação às questões que a gente viu? Nem eu falei, algumas questões mais conceituais com relação ao dispositivo cinematográfico, o pensamento e como é que esse pensamento moderno vai se configurar no filme de hoje, nos outros filmes também. Tudo certo? nenhuma dúvida? Podemos seguir? Qualquer coisa vocês podem me chamar. Deixa eu fechar aqui uma mensagem. Eu liberei agora... Só um pouquinho. Eu liberei agora o outro... Acho que aqui ainda está falando. Aqui tem que fechar também. Estou preparando aqui para vocês, agora sim. Para vocês escutarem um pouquinho melhor o que eu vou mostrar na tela, com o microfone do desktop junto com a imagem do filme. Eu acho que vai ser melhor essa experiência para o áudio de vocês, porque vai ter algumas cenas com fala daqui para frente. vamos ver como é que vai rolar. Já está saindo. Aqui tem três players. Ok. Então, só deixa eu dar uma entrada aqui sobre essa cena. O que acontece? O filme começa com a morte do Ken, já velho, numa cama, na mansão em que ele mora. Daí vem um cinejornal que está sendo preparado justamente por essa equipe de jornalismo que a gente vai ver a partir de agora. E o editor, ele diz que aquilo que eles estavam vendo, que a gente também vê dentro do filme, que explica um pouco da vida do Ken, é um jornalismo muito simplório, não importa para ele, ele quer saber mais sobre a figura humana do cidadão Ken, porque tudo que aquele cinejornal mostra todo mundo já sabe, são dados brutos, digamos assim, e ele quer saber quem é a figura humana. Então, a gente vai ver uma cena dentro de um espaço de jornalismo, de telejornalismo, cinejornalismo, dentro de uma sala de redação, então, em que os jornalistas vão falar um pouco sobre o Ken sempre no escuro. Então, a gente vai ver muitas cenas no breu, nas sombras, muitas vezes a gente vai ver os personagens no escuro, então, são jornalistas tentando descobrir quem é o objetivo, quem é o objeto de reportagem deles, nas sombras. E faz, então, uma certa ponte, uma certa metalinguagem com relação ao próprio jornalismo, como se fosse uma profissão trabalhada nas escuras, na calada da noite, no breu da sombra, figuras meio que não mostram o rosto, mas que exibem a vida dos outros em jornalismo, em televisão, dali em diante e tal. Então, é mais ou menos essa pegada da cena que a gente vai ver agora. Então, aqui a gente está vendo um pouco de uma solução de teatro que vai entrar dentro do filme, porque no filme é difícil a gente ver tanto as cenas, principalmente nesse momento, no escuro, sem mostrar o rosto. Isso era muito... Não era comum, era muito incomum que isso pudesse acontecer num filme. Não sendo um filme de horror, isso não acontecia num filme clássico. Então, aqui tem uma novidade, mostrar um pouco que esses sujeitos que são mais ou menos interesseiros ou fuxiqueiros, o jornalista é um pouco assim, jocosamente falando, eles estão trabalhando mesmo nas sombras, no escuro. Bom, é só de rosto. O que é isso? O que é isso? É o que vai girar o filme inteirinho, é como um dínamo muito importante da história do filme. Ou seja, eles não querem só descobrir quem é o quem, desculpe, mas também o que significa essa palavra, o que ele ia dizer com isso, uma pessoa, o que é. Então, isso é importante para vocês que vão ver o filme. Então, uma paradinha de novo. Olha só, a gente está vendo os jornalistas na escuridão. Um cara está meio de costas e o outro está totalmente na sombra. Não é um erro, né, pessoal? O Kane, o diretor de foto, o diretor de luz, não ia errar exatamente nisso. Então, o que a gente está vendo? Uma luz de teatro. O teatro é basicamente isso. O uso é a luz para poder ressaltar questões com relação à personagem e à história também. E a gente está vendo esse recurso aqui. Quem é essa figura estranha que está querendo saber quem é quem? Não sei nem a gente sabe. De uma forma geral, a gente não sabe muito sobre os jornalistas. A gente não sabe o que eles publicam. Sobre os outros, sobre aquelas outras histórias que eles investigam. Então, tem um recurso de teatro também, de metalinguagem, para afirmar alguma significação com relação a esses personagens que a gente está vendo aqui. Pessoas que atuam nas sombras, talvez. Então, está aí uma das canas de abertura, é uma corrida que se tem de jornalismo para tentar descobrir quem é esse cara e poder publicar de semi-jornal. Isso é tão importante que o cara que vai fazer a pesquisa, o Tom, a investigação, é um dos que fecham o filme também. Então, realmente, é algo importante. O filme aborda a questão da comunicação em vários momentos, porque também o Kane era um industrial do jornalismo impresso. Vamos dar uma olhada em algumas pessoas falando sobre Kane. Então, é aquela história do quebra-cabeça que se dá em função desse personagem principal, que a gente nunca vai entender exatamente quem é, em função do ponto de vista narrativo de outros personagens. Então, várias pessoas, vários personagens, vários pontos de vista e narrativas que vão se sobrepondo para a gente. Então, é aquele quebra-cabeça que a gente vai montar. 47 com 15, deixa eu ver aqui. Bem ali. E aí, na direita e na esquerda, são os dois maiores amigos e colegas de trabalho dele. Os dois vão aparecer em cenas que a gente vai dar uma olhada. Eles vão aparecer um pouco mais velhos. E aí, na direita e na esquerda, está aí ele mais velho falando um pouquinho sobre o Kane. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Beleza, não importa muito mais dessa cena. Vocês vão ver depois, mas a gente tem aqui o Bernstein, mais velho, falando um pouco sobre o Kane, relação dele com as mulheres, indicando que seria muito importante ele ir atrás do Lila, que é o cara que a gente vai ver logo o seguinte, que era o grande amigo do Kane, mas brigam em determinado momento e ele vai falar algumas coisas também com relação a esse personagem. Então, são personagens dando indicativos sobre aquela pessoa que já morreu, que estão tentando descobrir, afinal de contas, quem era de verdade. Claro que ele era muito conhecido e tudo mais, mas aquilo que eu falei, o que se sabia sobre ele, ou melhor, não se sabia muito sobre a essência dele. E no final do filme, a gente tenta descobrir um pouco mais. Vamos ver 50 e 20, para dar uma olhada em outras percepções sobre o personagem. O que é isso? Sim, 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 sim. Qual era o jornal que o Kane dirigia, junto com o apoio desses dois personagens que a gente viu? O que ele estava dizendo? Que o cara era muito inteligente, tinha muitas opiniões, mas nunca parecia acreditar muito em tudo que ele falava. Nem o Kane parecia acreditar, eu quero dizer, naquilo que ele acreditava. Ou se ele acreditava em algo efetivamente, ele não costumava falar aquilo verdadeiramente. Então, um cara que tinha um problema de se apresentar enquanto uma pessoa verdadeira, uma pessoa sem filtros, sem personas, se mostrar ele mesmo o mais sinceramente possível. Ele tinha dificuldade em fazer isso e ele tinha dificuldade em expor também essas ideias de uma forma mais ou menos sincera. Ele poderia contar muitas histórias, talvez não tão reais. Ele vai falando mais ou menos sobre isso, com relação ao personagem. E logo adiante, ele dá outras informações. Aqui, ó, 5407. Ah, não. Só um pouquinho, gente. Já que eu estou aqui nessa cena... Ah, aqui, ó. Eu ia mostrar essa cena um pouco depois, mais para o final. Mas já que ela está aqui na sequência, vamos ver. É aquele momento que eu falei para vocês, que eu ia mostrar como que a equipe, que o Orson Welles, demonstraram em poucos segundos, questão de minuto, como a relação amorosa desse casal, o Ken com a Emily, vai se degradando com o tempo e vai ocorrendo um distanciamento entre eles. A gente vai ver uma sequência que tem, no mesmo espaço cênico, uma passagem de tempo bastante grande. A gente percebe isso com a troca de figurinos, mas também com o diálogo entre eles, que vai mudando de uma grande afetuosidade para uma certa ironia, para um certo silêncio depois, em função desse afastamento que se dá também. Então, como ele se relaciona com as mulheres e com a mulher dele, a primeira esposa, acontece semelhante, de uma forma semelhante, com a segunda esposa também. Aqui no início, vejam que ele parece um mordomo chegando. Eles estão chegando em uma festa, supostamente é isso, tomando um café da manhã, e ele servindo ela com muita afetuosidade, com muita aproximação, bastante gentil. O que é isso? 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 . 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 Só que uma questão é, vejo que, vamos deixar ela rodar a cena inteira, vai. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Beleza. Então vejam como os personagens vão dando a entender algumas questões com relação ao cara. E, muitas vezes, onde é que tu anda, tá muito ausente, foi dez minutos no jornal à noite, nunca mais voltou e tal, questões assim. E nunca fica claro, ele trabalha muito mesmo, mas nunca fica muito claro se ele tá sempre no trabalho. Ele pode estar em outros lugares, né? E talvez ela tá questionando algo assim, né? Ela até fala, né? Ela até fala, eu gostaria de ter uma rival que fosse de carne e osso, lançando ali alguma ideia que, de repente, ela poderia estar sendo traída também, ainda que ela esteja fazendo uma ironia ali no momento. Então, é pelos diálogos mais ou menos, como eu vou dizer, que as questões começam a surgir e a gente vai compondo junto ao quebra-cabeças desse personagem, né? Então, eu não vou parar de mostrar tanto do filme, porque vocês vão ver, né? Mas eu quero chegar naquela parte do que na infância, que eu acho que é importante vocês verem o filme com essa informação também, pra poderem compreender melhor as coisas durante a apreciação do filme como um todo. Eu acho que ali, 18h40 e em diante, só pra gente ver questões do audiovisual, né? Da questão cinematográfica, pra gente poder avaliar. 18h40, só um pouquinho... Ok, tá bom. Então, o repórter, ele vai em uma fundação em que o tutor do... do... quem ele trabalhava, enfim, lá tinham os arquivos, ele vai tentar descobrir um pouquinho sobre a infância, então. Vai dar uma olhada nos diários. Ok. Vamos prestar atenção no... no plano sequência, começou na janela. Ok. Ok. Beleza, não vou botar a cena inteira, porque é importante que vocês vejam, né? Com alguma... com algum ineditismo, caso não tenha visto o filme ainda. Mas a gente tá vendo aqui duas coisas. Continua o plano sequência, eu parei aqui, mas ele continua. Então, tem plano sequência acontecendo, profundidade de câmera, pra gente ver o garotinho lá brincando, alheio a tudo que tá acontecendo aqui na frente. Então, tem essas questões de camada de atuação também. A gente vê no primeiríssimo plano aqui, a personagem Mary, a mãe. Logo atrás, o banqueiro, que vai ser o tutor do Ken, até ele ficar adulto. O pai, numa outra linha, numa terceira camada de atuação, de profundidade. E lá, o Ken brincando criança na neve. Então, tem tudo isso acontecendo. E outra coisa que tá acontecendo aqui. Uma atuação mais ou menos parecida com aquela de teatro. Não por ser impostada ou por ser muito presente, mas pelas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo. Vejam que as pessoas estão falando umas em cima das outras, né? A fala uma sobre a outra. Como acontece no mundo real, a gente vê isso acontecer. A gente vive assim, se cortando, conversando ao mesmo tempo, falando ao mesmo tempo e tal. Então, como é que seria num filme clássico mais ou menos antigo, ou mais ou menos tradicional demais? Plano e contra plano, com muitos cortes. Primeiro, a gente pega essa tomada da Mary falando, daí a gente pega aquele outro enquadramento, outro plano do pai falando, e depois a gente pega a fala do banqueiro, e a gente monta isso de uma forma, de plano e contra plano, pra dar uma agilidade pra história. E a gente não vai usar, então, o plano sequência em demasia no tipo de filme clássico. Aqui não. Aqui a ideia é que essa ação aconteça mais ou menos como ela acontece no mundo, com as pessoas falando ao mesmo tempo, se movimentando dentro do ambiente, brigando entre si, chamando a atenção um do outro. Daqui um pouco a mãe vai derrar pro Yuri fazer isso ou aquilo. Quer dizer, é muito parecido com a impressão, tem uma impressão de realidade, por ser muito parecido com aquilo que a gente vê acontecer no mundo material, no mundo histórico. Como essas questões são importantes pra gente poder perceber, acontecem ao longo do filme, de uma forma geral. Então, fiquem atentos a isso a partir de sábado, sexta da noite, quando vocês darem uma olhada no filme. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui e também aqui, pra gente poder voltar pra tela de apresentação. Mas, antes, eu quero saber o que vocês acham de tudo isso, se é que já viram o filme, o que gostariam de comentar, ou poderiam comentar, ou questões de plano sequência, na experiência de vocês, profundidade de campo. Se vocês quiserem comentar algo sobre isso, a gente pode conversar um pouquinho e dar um tempo na apresentação. Porque o Orson Welles e o Don Quente se encerram por aqui. Agora a gente vai dar uma olhada um pouquinho no Redcock. Não sei se alguém já viu esse filme, mas sobre o filme a gente pode falar na aula de sábado. Eu tentei ver, professor, e não conseguia, já. Desculpe, já que me quebrou um pouco o áudio. Eu tentei ver e não consegui ir adiante, não me cansei. Ah, não te atraiu? Não, não me deu vontade de continuar. E aí eu sempre fico... É que a gente, cada um tem uma visão, né? O pessoal, mas ele sempre é listado como o filme o melhor, o mais... Talvez agora eu estou entendendo essa revolução que ele causou, né? Mas eu achei ele muito chato e parei. Me dei o direito de falar. Acontece, a gente não gosta de todos os filmes, né? Muito menos de todos os filmes que são clássicos. Não tem uma relação direta, não é porque é um filme clássico ou importante. Clássico aqui é digo no sentido de ser, digamos, um medalhão do cinema, né? Não da linguagem clássica puramente. Mas não é porque eles são citados como os melhores, mais influentes, que a gente tem a obrigação de curtir, de gostar. Sem dúvida nenhuma, né? Isso é importante que se tenha em mente. Por que eles são ressaltados, então, como importantes, como inesquecíveis? Por algum motivo. E esses motivos a gente tenta descobrir no estudo dos filmes, né? Mas não quer dizer que todo mundo vai gostar do filme, não. Essa é uma realidade. E não se sintam incomodados se, por acaso, não curtirem o filme, né? Mas daí a gente ia entender por que ele é considerado algo importante. Isso é legal. Então, vai ficar o tema de casa aí para ajudar a dar uma olhada no filme de novo e tentar chegar ao final dele para ver se realmente não curte, né? Mas para entender, perceber onde é que isso vai acabar. É, não, eu achei... É sempre importante isso, porque, como eu falei, eu já trabalho há 28 anos no cinema e às vezes me sinto muito deficiente nessa parte de história e técnica. porque a minha parte é o recurso. Mas eu acho importante eu saber e agora eu já entendi. Eu vou ver, mas eu entendi a revolução que ele causou, né? Então, só por isso eu... Não, eu agradeço. Beleza, legal. O Lucas levantou a mão, Lucas. Quer falar um pouquinho? Não, professor, não é bem sobre o filme, eu só queria entender melhor porque... Como é que alguém consegue uma carta branca para fazer um filme assim, né? Eu queria saber se ele foi bem recebido na época e qual era o papel dele no âmbito do teatro, né? Se ele atuava, se ele era diretor, se ele só atuava, né? Ele era diretor de teatro, ele fez peças importantes, montagens importantes, né, de teatro. Ele fez, agora não me lembro se é Macbeth ou Hamlet, todo no Harlem com um elenco de atores negros e negras. Foi uma revolução para a época. Isso nesse período em que ele já era bem conhecido no teatro. Então, ele tem bastante trânsito e foi bem reconhecido. Na verdade, ele vai trabalhar com outros clássicos da literatura e do teatro ao longo da carreira, né? Ele chega muito grande em Hollywood com essa carta branca justamente porque ele era um dos líderes nos palcos e tinha muita gente importante nos palcos, né? O teatro nos Estados Unidos é muito forte, sobretudo em Nova York, sobretudo na Broadway. Então, o cara, ele era muito importante por causa disso, mas muito em função da Guerra dos Mundos na rádio, que ele se tornou conhecido no país inteiro praticamente, porque ele causou mesmo um rebuliço muito grande entre os ouvintes do programa dele. Então, ele já chega em Hollywood muito forte por essa capacidade de criação e de mobilização de plateias, no caso do rádio, nas audiências, né? Então, isso é um dos motivos. Mas, como ele era um cara bastante genioso, bastante, como se diz quando o cara busca perfeição, perfeccionista e ele teve os problemas dentro da indústria. Então, essa carta branca que foi dada a ele no início logo foi tirada depois que ele lançou o filme, por ele causar confusão, por ele querer ter muita autoria e autonomia nos filmes, por ele ser muito presente, por ele se achar um gênio. Ele era quase da linha dos gêmeos, né? Não estou aqui eu para carimbar a figura dele, como o gênio, mas tinha aí um trabalho de autoria, de criatividade muito grande. Então, de fato, ele podia se achar, digamos assim, como a gente fala no dia a dia. Mas no filme não foi muito bem recebido no início e os próximos filmes depois foram, desde o início, meio que desacreditados. Ele teve muita dificuldade de conseguir financiamento para os filmes, teve que fazer filme na Europa há algum tempo, porque em Hollywood não rolava mais. Então, tem uma série de questões aí por trás da vida dele em função dessa presença dele enquanto pessoa, enquanto alô, e também desse filme que, com o tempo, se tornou um grande clássico, né? E é lembrado hoje como um dos principais. Mas, de fato, no início, no momento, não foi muito fácil a vida do filme, não. Opa, tenho que botar a tela de volta. Ah, não, só para mim, que eu tenho que mostrar a tela da apresentação, que já está aqui comigo. Então, tá, gente. Então, vamos continuar. Agora, falando um pouquinho do Hitchcock. Se bem que, só um pouquinho, eu tinha visto o horário antes. São 20h20. Vamos fazer o nosso intervalo, que daí a gente não interrompe o Hitchcock aqui no meio do caminho. Agora, são 20h20, então, a gente poderia ir até 20h30? O que vocês acham pode ser? Ótimo, eu gosto. Já que gosto. Beleza, então daí a gente volta. Depois de 20h30, a gente está chegando aí de novo para dar uma olhada no Hitchcock aqui em dois filmes dele. Beleza, o pessoal está dando aqui com a mão. Feito? Então tá, até mais. Já, já a gente se encontra. Oi, gente. Opa, tem que fechar aqui. Fechei já o som para não dar aquela reverberação. E aí, vamos voltar? Vocês estão por aí? Se alguém estiver ouvindo, der um oizinho. Tudo bom? Agora chegou sim, ok. Quem levanta a mão pode falar. Ana, diga lá, Ana. Professor, será que não tem que liberar? Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu aumentar o volume aqui. Pode falar agora. Só um pouquinho. Professor, tem algumas pessoas querendo entrar na aula e não estão conseguindo. Não sei também se a Bruna não caiu e daí não conseguiu mais liberar o acesso. Boa pergunta. Deixa eu ver. Fiquem aí um pouquinho que eu vou tentar falar com ela, tá? Vem. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto